Bateu aquela vontade de comer um lanche saboroso ou uma refeição na medida? Pensando nisso, o Restaurante Arte e Sabores disponibiliza para você uma série de lanches saborosos e refeições com preço justo. Venha conhecer e desfrute da nossa tela entrega através do telefone 3672 1296. Restaurante Arte e Sabores, sua satisfação é o nosso objetivo. A Polícia Civil, em cumprimento a mandato de prisão, localizou um homem de 44 anos acusado de cometer violência doméstica. A prisão foi realizada no início da manhã desta quinta-feira, 13 de abril, por agentes da Delegacia de Serro Grande do Sul, comandados pelo delegado regional Vladimir Uraque. O indivíduo foi localizado na estrada dos persegueiros. O suspeito, identificado com as iniciais ARS, foi encaminhado a penitenciária estadual de Camacuã, onde permanecerá à disposição do judiciário. A polícia Civil, em cumprimento a mandato de prisão, localizou um homem de 45 anos acusado de comandados pelo delegado regional.